Na entrevista do NGT Notícias de hoje, a gente vai falar sobre beleza, saúde e bem-estar. Eu recebo nos estúdios o cirurgião plástico, o doutor Rodrigo Credidio. Olá, doutor Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Doutor Rodrigo, vamos falar de uma polêmica, né? As pessoas nas redes sociais, elas se espelham muito nos influencers hoje, né? E a febre é o abdômen trincado, todas as mulheres buscando a lipoaspiração. Eu queria que você falasse um pouquinho desse método e um pouquinho dessa ilusão, né? Das pessoas se espelharem aí nos resultados dos influencers. Ok, então vamos lá. Sobre a questão da lipoescultura, ela na verdade trata-se de desengordurar o tecido subcutâneo. Logo, trazendo contorno corporal. Porque geneticamente, às vezes as pessoas têm depósitos de gorduras em regiões indesejadas, mesmo uma paciente magra, certo? Então a lipoescultura, ela pode ser devidamente realizada em pessoas magras ou com peso normal, ou sobrepeso ou até com obesidade. Só que, né? As pessoas que têm mais obesidade têm mais aporte, mais volume de gordura e quando você esvazia acaba tendo que tirar pele junto. Então, né? Nos restringindo as magras dentro da normalidade e sobrepeso, tendo uma boa qualidade de pele, jovem, sem ter sofrido algum tipo de efeito sanfona, nós simplesmente desengorduramos o subcutâneo das áreas que não deveriam ter aquele volume e assim nós conseguimos constituir um contorno corporal. Então, se a paciente ela é magra, ela continua sendo magra. Se ela for normalidade, continua normalidade. Se for sobrepeso, continua sobrepeso, porém moldado. O objetivo de gerar uma silhueta em ampulheta. Então, o abdômen trincado, definido, como você disse, ele é possível? É. Só que a pessoa tem que fazer atividade física. Então, né? Hoje, as pessoas querem ser ricas sem trabalhar, magras sem fazer dieta e musculosas sem malhar. Então, as pessoas querem comprar isso através da plástica, mas não é assim que funciona. Foi desenvolvida a lipolade, né? Lipoaspiração de alta definição, que nós moldamos a gordura. Essa que é a febre na internet, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Justamente pelo fato de que, né, nós pegamos a gordura e moldamos a gordura no qual, quando você olha o abdômen da paciente, a gente acha que aquilo é músculo, mas não é. É uma gordura desenhadinha em formato de músculo. Nós esqueletizamos, né, que é o desengordurar completo, sobre as bainhas aponeuróticas dos músculos retos abdominais e oblicos externos, que eles fazem como se fosse um xadrez no nosso abdômen, que é, né, os gominhos, caso eles estejam hipertrofiados, certo? Só que é com gordura, tá? Então ele dá o efeito de uma pessoa fitness, fica muito legal para pacientes que estão, né, que são ou magras, ela fica super sutil ou uma paciente com gordura no índice da normalidade, né, normalmente índice de massa corpórea entre 18 e 24, tem um panículo adiposo mais ou menos de um centímetro e meio, dois. Então quando você afunda imediatamente ao lado deles, gera um alto relevo e um baixo relevo, parecendo ser músculo. Então as pessoas falam, doutor, eu quero a lipo que deixa musculosa. Eu falo, não é músculo, é o desenho fake, né, mas tem um efeito sensacional. É uma ilusão de ótica que realmente fica muito bem. Então, doutor Rodrigo, a verdade é a seguinte, se eu me espelho ali na foto do Instagram, dá para fazer um resultado igual, mas é claro, tem que procurar um especialista e tem que conversar com esse especialista antes. E na busca pelo especialista, o que a gente vê de problema na internet daquele cirurgião blogueiro? Qual que é o perigo de se procurar aí um profissional? Então, normalmente os bons médicos, né, eles têm um fluxo boca a boca, por indicação, de pessoas que já tiveram experiência, gostaram do resultado, você vê pessoalmente, né, e procura aquele médico, certo? O problema é que o mercado, ele está um pouco saturado hoje. Então, muitos colegas, né, precisam contratar equipes de marketing e faz uma mídia social muito atraente, né, muito sedutora. Então, músicas, efeitos visuais, passa óleo no abdome, filma, reflete com fundo escuro. Então, você fala, pô, né, esse cara é bom, né, enfim, a paciente deitadinha lá, esticadinha, enfim, e aquela encenação toda. Então, na verdade, aquilo não é um pré e pós propriamente dito, né, aquilo, por exemplo, quando eu termino uma cirurgia, eu registro no qual eu comprovo que eu estou entregando, né, que está tudo certinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Na luz da sala da cirurgia. Exatamente, sem luz acesa, tudo, né, com a angulação adequada, sem ficar filmando de forma sensacionalista, né. Então, médicos, né, que fazem muitos vídeos, muito, enfim, né, investem demais em mídias sociais, né, tem que desconfiar de um déficit, entendeu? Então, né, normalmente o bom médico, ele tem seu fluxo já tranquilo, certo? O problema é que chega um ponto que as pessoas exigem isso, né, a população criou monstros. Então, um médico, para ter mais engajamento de mídia social, começa a fazer coisa que não é legal. Por exemplo, no meu hospital onde eu trabalho, teve um dia que todos os colegas estavam com a equipe de videomaker. E chega um ponto que as pessoas falam, mas por que você não tem videomaker? Eu falo, é, porque eu não tenho tempo para fazer isso, não é legal. Não tem necessidade, assim. Contamina, não, necessidade tem, porque as pessoas começam a te questionar, vai, mas por que você não faz? Porque não é certo, entendeu? Poxa, termina a cirurgia, fica batendo na mão do paciente, fica palpando, fica passando óleo, não é legal isso, você entendeu? Então, virou uma coisa, assim, extremamente desagradável. Mas, né, exige-se que se faça algo pelo menos sutil quanto a isso. Doutor Rodrigo, então, para a gente finalizar, eu olhei a foto lá no Instagram, é possível fazer, mas eu tenho que procurar aí, realmente, um bom médico. E quando eu chego para conversar, eu preciso, como o senhor faz, né, bater um papo aí com a paciente. Exatamente. Saber qual é a expectativa dela e falar a realidade. Olha, você está acima do peso, você pode fazer até isso. Até isso fica um resultado legal? Como é que esse papo aí com a sua paciente na hora de decidir pela cirurgia? Bom, tem que ver quem que é a musa inspiradora dela, né? Então, existem algumas pacientes que, pacientes não, né, referências da mídia que eu ouço falar, ah, doutor, eu quero ficar igual essa daqui. Quando eu olho a pessoa, eu falo assim, ó, isso daqui não é um resultado de plástica. Ela malha muito, provavelmente com a assessoria de um profissional, de um personal trainer, com um nutrólogo que vai fazer aquela alimentação e é uma vida pesada. As pessoas não percebem que a profissão de uma modelo é ser perfeita, então ela faz por onde, né? Claro que existem filtros, existe Photoshop, existem muitos recursos, mas existem as pessoas que são reais, né? E essas têm muitos seguidores realmente. Ah, mas a fulana fez a lipolade. Eu falo, ó, mas você me desculpa, mas isso aqui não é um efeito, um resultado de lipolade. Isso é um resultado de malhar muito, se alimentar impecavelmente com orientação. Poxa, tem gente que acorda quatro horas da manhã pra comer batata doce, frango, porque às cinco tem que malhar, porque às seis tem... É uma vida difícil, né? Quem trabalha, nós civis, é difícil. Você, né, você quer aquele resultado e você acha que ela comprou aquilo com a plástica. Sendo que, na verdade, ela tem o mérito dela. Então, assim, o corpo perfeito, ele existe, obviamente, né? Dentro dos seus limites, né, anatômicos e diante dos abusos. Por exemplo, o efeito sanfona. Você engorda, a pele, ela tem uma capacidade de esticar e voltar. Ultrapassou, as fibras de colágeno e elastina se rompem e formam-se a estria. A pessoa, ah, não ligo pra estria. Tudo bem, mas só que ali perdeu a capacidade de encolhimento da pele. Entendeu? Então, se ela ganha 10 quilos, ok, a pele comporta. A pele comporta 300 quilos. Mas se você emagrecer, vai sobre a pele. Então, cada vez que você oscila de forma impactante no seu peso, você vai ter problemas com isso e dificulta a vida do cirurgião pra arrumar isso. Então, a prevenção, ela é muito importante. Se você almeja ter um corpo bonito, o ideal é nunca passar do ponto. Começou a ganhar uns quilinhos porque nós variamos. De vez em quando surgem alguns problemas na nossa vida que deixam a gente triste, ansioso, compulsivo. Aumenta a nossa demanda alimentar e a gente ganha os pezinhos. Só que aí a gente tem que ter o bom senso de falar assim, opa, se você está com dificuldades, procura um profissional. Sem dúvida. Doutor Rodrigo, o segredo é o bom senso. O bom senso. Se espelha em alguém, mas vai buscar o resultado, saiba qual é a dificuldade, o trabalho pra se conseguir aquele resultado. Exatamente. Doutor Rodrigo, antes de terminar, eu queria que você deixasse, então, seus contatos nas redes sociais pro telespectador do NGT Notícias. Ah, ok. Instagram, no caso, né? DR Rodrigo Credídio. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri